Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Com a gente tá tudo bem, não é amor? Graças a Deus, bom dia gente. Tudo bem, graças a Deus, só que tivemos um baita surfe ontem à noite, não foi amor? Foi. A gente tava aqui no sofá ainda, na sala, tava cedo, tava assistindo ainda, né? Assim mais ou menos cedo. Aí do nada começamos a ouvir as galinhas gritar, não foi amor? Foi. E um barulho forte. Fiz com medo gente, eu sou chique, pelo amor de Deus, o que foi que aconteceu? Aí eu disse, deve ser bicho. Foi, ele é o que aconteceu mais? E a gente gritando alto, né? Que eu, que eu. Mas foi um choveiro novo. Gritando alto mesmo, gente. Foi um desesperador, né? E uma pancada bem forte. Aí eu disse, não, vou ter que olhar isso aí, o que é que tá acontecendo, né? Aí peguei a lanterna, saí, nem cheguei pra ficar chovendo, debaixo de chuva, no amor. Foi, hein? Fui olhar ali embaixo. O puleiro, gente, dispencou um tanto lá, né? Que eu fiz, tá com um dia, outro, e outro tinha feito, tava o quê? Tava com, bem seis meses, né? E eu tinha caído. E tinha muita galinha nesse outro aqui, caído lá dividido. Ficaram a gente da casinha, outro lado de fora, aquele que eu fiz. E do nada o puleiro caiu. E esse barulho forte. E com pouco tempo depois, as cachorras latindo sem parar, não era, amor? Era. Latindo, 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 latindo. Eu clareava, olhava o lado, com pouco tempo parava. Mas com pouco tempo começava de novo. E as cachorras tão ali, a gente tava latindo por lá de baixo. Toda hora, toda hora, toda hora. Espera aí. Deu um dois pipocas ali pra baixo. Foi. Aí, no instante, saquetou. Mas eu vou olhar agora lá, que eu agora, tá tudo tranquilo, né? Amanheceu tudo tranquilo, graças a Deus. Acho que devia ser algum animal. Seja lá o que foi, eu acho que teve medo e foi-se embora, né? Ah, é. Eu tô indo lá agora, tô com uma ração aqui. Pra irritar os bichos. E falar em cachorro, ontem também o pessoal tava comentando muito sobre um cachorro que tinha lá, tinha perto, não era, amor? Foi. Era ali embaixo, pra mostrar as quartas ali. Tem um pessoal trabalhando no sítio. Então, o que eu pensei, eu acho, né? Porque, tipo, se calou pouco tempo, eu acho que devia ser lá atrás dos níveis, amor. Que tipo do queza fica também, quando chega dos níveis. Verdade. Lembra? Aí fica latindo muito, né? Desesperador, que nem quer pegar, ou a pessoa pensa que é outra coisa. Pessoal dizendo, William, vai lá olhar o que é, vai lá olhar o que é. Mas viu o pessoal trabalhando no sítio, limpando. E possivelmente era isso. Com certeza que ele parou, né? É. Foi pouco tempo de manhã. Acho que é só o tempo com os riquinhos. Sabe o que é? Pessoal sagui, essas coisas que o pessoal conhece aí. Eles ficam, os cachorros ficam querendo pegar. Eles ficam com os pés de bandeira, eles embaixo latindo. É aquele desespero, né? Às vezes, quando acontece também, é cachorro de raça, ou de caça, né? É. E quando veio a caça, ficou latindo para avisar o caçador. Mas não era nada demais, não, gente. Não aconteceu nada, não. E está tudo em paz, graças a Deus. Então vou lá agora, pegar a sombrinha já meu, porque já está chovendo. Já. Para alimentar os bichos lá e arreitar, né? Isso aí. Olha, gente. E além disso, amanheceu essas galinhas soltas. Estou achando tudo preso, né? Lá do outro lado. Olha onde elas estão. Deixa eu mostrar para vocês. Elas estão todas. Dessa casinha para o terreno ali atrás, né? Olha. Aí eu vim, gente, aqui escorregando. Não sei se vai dar para ver, não. Onde eu levei tanto escorregão ontem. A suspenda aqui foi cortada da asa delas. Olha o puleiro, como amanheceu, olha. Levei cada escorregão aqui ontem. Onde eu vim olhar. E a ave, Marilson. Eu pensei que eu ia parar lá embaixo. Coloca esse aqui em cima. Deixa eu desarmar as sombrinhas. Vamos fazer as coisas com a mão já. Segurando a sombrinha, né? Deixa eu lançar aqui para... Colocar comida para elas aqui. Deixa eu colocar a comida primeiro. Daqui a pouco eu volto, né? Olha, gente. Coloquei aqui, olha. Em cima desse cimento aqui da fossa. Para elas comerem aí. Coloquei aqui na parte de bananeiro também. Porque eu não coloquei ainda o... Os coxos para esse lado de cá, não, sabe? Tudo comendo aí. Coxa linda, né, gente? Deixa elas aí comendo. Olha aí, olha. Olha aí, olha. Do nada. Desceu todinho. Está em chutinho de baixo. Não se ficaram ainda as coitadas. Mas outras não. Olha aqui a tela. Se tem alguma coisa. Alguma baixada, mas não. O bicho não era. Que não passou para cá para rasgar. Ela está abaixo aqui, mas foi o pé de bananeiro esses dias que pouco é aqui. Baixou, né? Era aqui, olha. O bicho não era. Foi um barulho muito forte. Foi um barulho muito forte para o puleiro cair. Minhas rodas gamem gritando. Olha só se algum bicho pegou alguma. E relhar, pulou. Se foi raposa. Mas alguma coisa atacou. O que ela começou a gritar? Com pouco tempo, o barulho grande. Nem viu a minhocinha. Com barriga cheia, que eu já joguei milho para elas logo cedo. Agora eu vim dessa ração só para mostrar para vocês. E falar, né? O que aconteceu ontem. As cachorras latiam, latiam, latiam. Mas depois dos dois pipocos, quem é do sítio aí vai me entender. Aí parou o barulho. Já estão acabando todinho. O matinho verde tem aqui, está vendo? Como é que está ficando já. Mas eu já olhei. Não dei falta não é. Porque tem muita também, né? Não era menos. Sabia de todas. Mas não tem falta não de muita não é. De nenhum assim. Os frangos estão todinho. Seis frangos machos, o galo. GSB estão também. Aparentemente tudo normal. Deixa eu passar aqui. Vou colocar a água delas. Mexi então com fome, né? É que não aconteceu. Caiu. Vem, Danavinho. O que mais vai ser cair? Ah, gente. Não está bonitinho. Isso aqui molhou a cabeça. Não sei de que foi. Nasceu oito. Ficou oito, ó. Está os oito, viu? Eu pago para eles também. E ali tem um galo com galinha preso. Para a comida presa aqui também. Bom, gente. Já alimentei todos os bichos aqui do seito. Ficou essas aqui de cima. Essas aqui eu olhei pela câmera ontem. E não tinha nada anormal, não. Estava tudo nas suas casinhas aí. E a minha moça? Chega. E essa frangueira tão brava quando chegou. Brava, brava. Não encostava perto. Se eu chegasse, ela batia na tela em tudo para ir embora. E eu estava deixando aqui nos braços. Nem filmei para vocês. Né, moça? Danado. Foi brigar ali com o GSB pela tela. Se arranhou todinho. Poxa, e desce um... Uma torcida aqui agora foi? Você vacinada, né? Olha. Está vendo como é bom, gente? É importante ficar olhando. Sempre é bom. Sempre. Olha, gente. Já vacinei ela. Qual medicamento que eu uso, gente? Quando elas estão assim, espirrando. Não, essa aqui não tem nada no nariz, ó. Sadia, sadia. Mas já está começando a espirrar. Aí antes que evolua, eu vou logo e dou uma dose ali de 6ml. De tiladém. É o medicamento que eu estou usando. Linda a cor dela, né? Essa é uma misticinha de GSB com indigigante. Eu já vou soltar você. Beliscou-se lá duas vezes. Ela já vai soltar. Aqui os irmãos dela. Olha lá. São grandes, viu, gente? Olha aquela. Olha a outra danadinha. Olha, no casinho de gigante, já eu já tenho... Mestiça, né? Uma, duas, três, quatro, cinco fêmeas. Aquele macho que já foi o que o homem comprou e mandou para mim. O Adriano. Aquele outro nasceu aqui. Tem aquele que eu comprei também. E tem o puro lá embaixo. Eu tenho bastante. Gorda, gente. Essa gaminha aqui. Quem quisesse colocar na panela, dá uma bola, viu? Só que eu não vou fazer isso com ela, né? Olha ali, gente. Está aberto. Eles começaram a sair. Eu nem me importei. Que... Saiu tudo bem. Vou mostrar para vocês lá fora. Começaram a sair aqui para a palma do vizinho. É, eu nem me importo. Eles ficam junto com as galinhas deles. Vai, volta para cá. Ficam aí na pasta. Pastando. Comendo mato, comendo bicho. Depois volta para cá. Vai comer de novo. Depois sai de novo. E assim vai. Eles já não vão para longe, não. Fica bom que eles ficam só aqui, pertinho. Eles já fizeram amizade. Tudo junto. Tem umas galinhas aí no meio. O galo está arrepiando por causa do sol, gente. É lindo demais, né? Olha meus abacaxi com um tom bonito aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pés. Lindo, lindo. E ela já foi para ali, ó. O divão lá em cima. É, gente. Então, mosquito. Volto aqui com vocês. Já foi na hóspede a coletinha, não foi, amor? Foi. Ficamado, pimenta, quiabo. Daqui a pouco a gente vai fazer nosso almoço, né? Então, não vou filmar o que é almoço dia a dia, né, amor? Não é. Vamos finalizar o vídeo por aqui. Foi só para mostrar o que aconteceu ali. E como ficou. Só não fui meantar ali que estava chovendo demais e amor não podia sair. Foi, realmente, né? Eu saí mesmo porque eu fui a necessidade para ver o que foi. Mas que foi estranho foi, não foi, amor? Foi. Escolher das galinhas. Foi. Já contei. Está tudo indo por o jeito que eu contei, né? É. Só se tiver. Se algum que passou na minha conta, não está. Não tiver, né? Mas está tudo indo para que ela seja a Deus. Então é isso daí, gente. Fiquem com Deus. Um forte abraço. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Hoje à tarde. Se fizer só o vizinho assim. Está saindo a rovizinha já. Tá. Eu refaço o colete das coitadas. Tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente.